Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila, hoje é dia de babadeira aqui no canal, hoje a gente vai classificar todos, ou quase todos, os personagens de Boys Love, uma listinha aqui que eu fiz, no passado eu já tinha feito um vídeo assim pra vocês, que eu fiz classificando os Boys Love tailandeses e coreanos, e hoje a gente vai classificar os personagens, e aí eu escolhi aqui algumas opções pra gente colocar eles, e eu organizei todos os personagens de Boys Love que eu conheço, deu 81 ao total, e eu só queria explicar pra vocês que deu 81, então assim, eu não incluí segundos e terceiros casais que a gente tem em alguns Boys Loves da Tailândia, porque deu 81 só com os protagonistas, mas eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo depois, futuramente, incluindo esses personagens que não estão aqui, dos segundos e terceiros casais, que eu sei que muita gente gosta, inclusive eu, de vários, e então esse vídeo vai aí por um bom tempo ainda, a gente vai classificar toda essa galera, porque é muita gente. Mas então, eu coloquei todos os personagens que eu conheço, tá? Se o seu personagem favorito não tá nessa lista, é porque eu não assisti o drama dele ainda, e por isso que ele não tá aqui, tá? Mas assim, tentei colocar o máximo possível de gente, e coloquei os nominhos, inclusive, se vocês quiserem fazer, o link vai tá na descrição aqui do vídeo, pra vocês fazerem a listinha de vocês também, depois vocês podem me mandar, tirar um print, ou me mandar lá no Twitter o link, pra eu dar uma olhada como é que ficou a listinha de vocês, tá bom? Eu vou estar compartilhando a minha lá com vocês também, o meu Twitter tá aqui embaixo na tela, e também tá na descrição, se vocês não me seguem ainda, me sigam lá, que eu tô sempre tentando atualizar lá, e trazendo algumas notícias de coisas que vão acontecer aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, a gente tem 81 caras pra gente colocar numa lista aqui, vai ser difícil, bora lá. Bom gente, vamos começar então, essa daqui é a minha listinha, e a ordem é a seguinte, o primeiro que a gente tem é Meu Bebê Protegido, esse daqui é o número 1 da vida de vocês, né, aquele que está no topo de todos, aí em segundo a gente tem Queria, que eu acho que não precisa nem explicar o que que é, e aí em terceiro tem Gosto, e aí o quarto é Não Fede Nem Cheira, é aquele personagem que você não tem opinião sobre, assim, você não desgosta do cara, você também não é fã dele. E aí depois a gente tem o Todo Mundo Ama Menos Eu, que é aquele personagem que você não gosta, mas a galera toda ama. E depois tem Chato Demais Quem Aguenta, e por último tem Recomendo Terapia, que alguns personagens, assim, eles precisam urgentemente ir pra terapia, assim, muitos, inclusive. Mas enfim, vamos lá então, e vamos começar, eles estão tudo misturado aqui, eu tentei colocar Triângulos Amorosos, assim, a pessoa do Triângulo Amoroso, dos três, né, no caso, mas se eu esqueci de algum, vocês me avisem que aí depois eu boto ele na próxima lista. O primeiro que a gente tem é o Adachi, de Cherry Magic, e o Adachi eu vou colocar, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele não é bom de ser meu bebê protegido, então eu vou colocar ele em Gosto, porque ele é um bolinho. Aí a gente tem o E, de, eu acho que eu tava, assim, quase jogada pra dentro do computador, vamos fingir que eu tenho postura. O E, ele, com certeza, é um personagem que recomenda terapia, pois ele é, ele tem um relacionamento abusivo, assim, com o coitado do Peach. Se ele fizesse uma terapia, seria legal. Inclusive, na segunda temporada, ele tava sofrendo horrores, assim, direto, tinha que ir direto pra terapia. E aí, em terceiro lugar, a gente tem o Aoki, e o Aoki eu vou colocar em Gosto também, porque ele é um bolinho, e ele também é um bolinho igual o Adachi. E aí, agora a gente tem o Artit, de Sotus, Sotus, eu nunca sei como é que pronuncia esse drama. E... O Artit, eu acho que eu vou colocar o Artit em Gosto também, mas eu acho que ele também poderia fazer uma terapiazinha, mas, assim, ele vai pro Gosto, eu acho que ele passa, seria passável, assim, mas eu sei que eu devia ter colocado a categoria todo mundo não gosta, mas eu gosto, porque eu vejo várias pessoas não gostam do Artit por causa do esquema do Bunny lá no começo. Daí a gente tem o Best, que é do The Best Story. Esse, ele é um personagem fofinho também, e, coitado, ele também poderia fazer uma terapia depois das coisas que ele passou, mas eu vou colocar ele em Gosto. Todo mundo tá indo pro mesmo negócio, por enquanto. E aí a gente tem o Xindaon, né, o nosso presidente de sala. Eu gosto do Daon, mas eu acho que ele precisava fazer terapia por conta dos problemas familiares dele, então eu vou colocar ele aqui em Recomenda Terapia. Não porque eu acho que ele é Chernobyl nem nada do tipo, tá, gente? Eu adoro Daon, mas ele precisava de fazer uma terapia, porque eles têm uns problemas familiares bizarros, assim. E a gente tem o Dean, que é de Until We Meet Again. Pra mim, ele é um personagem que não fede nem cheira. Eu não tenho nenhum sentimento em relação a ele, então ele vai ficar aí. E a gente tem aqui o outro menino do The Best Story, esse menino também. Eu vou colocar ele no não fede nem cheira, porque também eu não criei nenhum vínculo com ele quando eu tava assistindo. Aí a gente tem esse menino aqui, ai, coitado, eu não sei. Eu acho que as pessoas, não dá nem pra colocar ele em Todo Mundo Tama, menos eu, porque eu acho que as pessoas não amam ele, ou será que amam? Eu acho que ele é um não fede nem cheira, ele vai pra cá. Porque eu realmente, não vou nem falar desse drama. E aí a gente tem o Unho, e Unho eu gosto, não, Unho eu queria, com certeza eu queria. Nossa, Jun, inclusive ele foi pro exército, e a única pessoa que eu vi bonita, careca, é o Jun. Mas assim, a gente não tá falando dos atores, tá gente? Eu acho que vocês acham que eu estou sexualizando os atores aqui de algum jeito. Estamos falando explicitamente dos personagens, tá bom? E aí, outro que eu também queria é o Unkyu, assim, apesar de que eu também acho que ele precisava de um pouco de terapia, porque tem todas as questões lá do pai dele, se bem que ele foi encontrar o pai dele lá no final do drama, e aí eu acho que ele resolveu com o pai dele. Mas assim, gatíssimo. O Guki, o Guki é o outro que eu queria. Ele é, assim, maravilhoso, o Guki. E ele também, ele tá nas duas, na verdade, se bem que os três também são personagens que eu gosto, né? Obviamente se eu queria, se bem que pode ser que eu não goste do personagem que queira. Aí no caso, eu recomendo terapia pra mim, né? Mas, não, vamos deixar o Guki em queria, porque é um segurança e tanto. Daí a gente tem o Heewon, de Deteste Flórida, né? E eu vou colocar ele no, não fede nem cheira, porque ele não fede nem cheira no drama inteiro. E não tem coisas polêmicas aqui ainda, gente, que surpreendente. E aí a gente tem o Hao Chin, de History 3, que é um gatilho pra muita gente, né? Esse drama, e eu adorei o final. Me julguem. E o Hao Chin, eu gosto, ele é um personagem legal. Eu acho que tem umas questões que ele também precisava de terapia, mas de modo geral, ele não, ele precisava de terapia, né? Mas depois que o menino morreu, é, não, eu vou colocar ele e precisava de terapia. porque depois que o namorado dele morreu, né? Coitado, ele precisava de fazer uma, umas sessões aí. E aí a gente tem o Hewan, que é pro gosto, porque ele é fofinho, mas assim, é. E daí a gente tem o Hong Sok, que é do You Make Me Dance. Vou colocar no gosto, porque ele era legal. E aí o próximo é o Ho Sun. Esse aqui é daquele drama do Nobleman Hills Wedding, e pra mim ele não fede nem cheira. Ele é legal, mas assim, é que o drama não fede nem cheira, na verdade, né? Pra colocar ele no gosto. Mas eu vou botar ele no gosto. Aí a gente tem o Ida. O Ida, eu gosto. Ele é um fofo. Eu tava até em dúvida se colocava ele e não queria, mas não. Vou colocar ele no gosto. E aí a gente tem o In Su. O In Su, ele é, não fede nem cheira, pra mim. Ele é legal, mas assim, nenhum sentimento sobre. Daí a gente tem o In Touch. Na verdade, eu gosto do In Touch, eu gosto bastante. Eu só não vou colocar ele em meu bebê protegido, porque essa posição é muito alta. Mas eu gosto dele. E aí a gente tem o Jin Won, de Color, não, não é Color Rush. Eu sempre vou chamar de Color Rush isso daqui. É aquele da corrida. Esqueci o nome. Enfim, gente, aquele drama da corrida, coreano, eu gosto de você. Fica aí. E aqui a gente tem o Jin Su, né, do Taste Florida. Esse daqui eu recomendo terapia. Eu recomendo terapia pra ele, pro Jin Su, porque, coitado, né, ele era afim do menino e o menino trocou ele pelo amigo. Se bem que, isso é motivo pra recomendar terapia pra alguém? Eu acho que não, né, gente? Eu vou colocar ele não fede nem cheira. Coitado, não precisa terapia. assim, acho que ele consegue dar a volta. Parece que ele conseguiu dar a volta por cima, né? Então tá. E aí a gente tem o Ji Woo, de To My Star. Eu gosto dele. Vou botar ele aqui. E aí a gente tem o Jan Woo, deste drama aqui. Né? Eu acho que todo mundo ama, menos eu. Será? Ou... Não, mas ele era chato, gente. Ele era chato demais. Esse personagem era chatíssimo. E depois ele ainda mentiu lá pro outro. Mas vou colocar ele chato demais quem aguenta. E aí depois a gente tem o Carl, de Dark Blue Kiss. E eu gosto do Carl. Vou colocar ele aqui. Mas eu acho que ele precisava de terapia também, por causa... Nossa, você tá vendo todos os personagens que precisavam de terapia. Mas ele precisava, porque tem toda a questão lá, né, que ele... Coitado, ele precisava... É que parece ruim, né, se recomendar terapia. Mas fazer terapia é bom, gente. Então, assim, tem por alguns personagens que é no bom sentido, tá? E no caso dele seria bom, porque ele tinha todos aqueles conflitos de se aceitar, né? De se abrir. Enfim. Daí a gente tem o Carl, de... Ai, como é o nome desse drama? É aquele das Filipinas... Esqueci. Enfim. Daí a minha cabeça... É muita gente, muita gente. Tem o Carl. E o Carl... Eu gosto. Vou colocar ele aqui. A gente tem o Wen, de World of Honor. O Wen, com certeza absoluta, é o meu bebê protegido. E eu também queria estar nas duas categorias aqui. Mas ele é meu bebê. Então ele fica aí. Daí a gente tem... O Kai. Esse aqui. Esse aqui, ele é chato demais, quem aguenta. E ele... Eu recomendo muita terapia pra ele, assim, muita terapia mesmo, porque ele precisa. Porque esse personagem é insuportável, assim. Eu acho que ele vai nas três categorias, porque todo mundo, ao menos eu. Eu sei que as pessoas amam Theory of Love, mas eu acho ele insuportável. Não dá pra querer. Aí tem o Kijin, de... Aquele drama do... Behind Cut. Não fede nem cheira. Esse daqui é o boy do drama. Também não fede nem cheira. Esse drama todo não fede nem cheira. E aí a gente tem o Com Bop, de Sotos. E... Hum... Hum... Não sei. Eu gosto, mas... Se eu botei o arte daqui, eu vou botar ele aqui também. Aí a gente tem o Korn. O Korn eu gosto. Eu gosto muito mais dele e do... Do In Touch do que dos outros dois. E o Kurosawa, gosto também. O Kurosawa, inclusive, eu vou botar ele queria, porque... É... Maravilhoso. E a gente tem o Love, de... Great Man Academy. Eu gosto dele. Fofinho. Aí tem o Mad... Onde é que é? Ah, esse aqui é o Fantasma. O Fantasma eu gosto. Tá. A maioria das pessoas eu gosto. Viu como sou vozinha? Tem o Mork. Eu gosto do Mork. Vai falar. Oi, coitado. Eu recomendo terapia por causa do chifre. Mas, assim, vamos colocar ele, assim, pra superar, né? Coitado, né? Ele passou por muita coisa. Oi, sério. Ele precisava ir pro terapeuta urgente, mas eu gosto muito dele, então eu vou colocar ele aqui. Mas, assim, não que eu não goste dos que estão ali em terapia, tá? Eu já expliquei, que a questão da terapia é meio, né? Meio complicado. Aí a gente tem o Pat. O Pat é o meu bebê protegido. Vai ficar aqui. O Pete. Gente, não. Esse personagem é o mais não fede nem cheira já feito, assim. Esse drama todo é... Não sei se todo mundo olha, menos eu também, né? Mas acho que não. Acho que as pessoas... Eu já tava jogada de novo pra frente da cadeira, olha. Posso nem fingir que eu tenho postura. Aí tem o Pete. O Pete com certeza absoluta precisava de terapia. Nossa, ele... Esse personagem precisava muito de terapia. Eu gosto dele, mas ele precisava muito de uma terapia. E o Pete. Eu gosto do Pete. Ele é o único personagem de... Desse Love by Chance que eu gosto. Mas eu também acho que ele precisava de terapia porque o namorado dele é abusivo e ele não reclama. Tipo, ele tá conformado. Então eu acho que ele precisava fazer terapia de casal junto com o O.E. Porque é pesado. E aí a gente tem o Pram. O Pram é o... Muito não fede, não cheira. Assim... Tudo que o InTouch e o Korn são dias legais, assim, hein? Nossa, reencarnaram. Sempre que eu falo mal de Antimiraghen vem a gente me malhar, mas aí a gente não dá. Aí agora nós temos Pulpa. Pulpa com certeza queria. E aí a gente tem o Pete. Eu gosto muito do Pete. Na verdade eu gosto tanto do Pete que eu vou colocar ele em meu bebê protegido porque eu amo o Pete. Ele é a coisa mais fofa. Mas ele também precisava de um pouco de terapia porque ele tem umas questões, assim. Mas ele é muito fofo. E aí o Pram. Pram também. Meu bebê protegido, com certeza. Sang-wee. Esse menino é da onde? Ah, ele é do Uishiu, né? Nossa, eu nem lembrava quem ele era. Então ele é um não fede nem cheira. Aí a gente tem o Sang-ha que é do drama da corrida que eu esqueci o nome. Mr. Heart. Daí a gente tem o Salawa. E eu gosto. Vai pra ele. O que que tá aí? Aí a gente tem o Sean. O Sean eu gosto muito. Esse meu gosto tá meio... Eu acho que eu devia ter feito em duas categorias. Um gosto muito e um gosto mais ou menos, assim. Que, por exemplo, eu gosto muito mais do Sean do que eu gosto do Salawa, sabe? Mas, tipo, vamos dois aqui pra essa categoria. E aí a gente tem o boy, coitado. Ele vai pra gosto também porque eu gostei muito dele. Do boyzinho novo do Color Rush que, coitado, né? Vai sobrar. E aí a gente tem Sojun. O Sojun é do... Do To My Star. Eu gosto dele também. Vai pra cá. E aí a gente tem o Shide. Shide, meu filho, você precisa muito fazer uma terapia. Eu acho que ele é... Não, eu vou colocar ele aqui. Ou eu acho que ele se encaixa também no Todo Mundo Ama, menos eu, porque... Mas, assim, vou colocar ele no... Não é que eu não goste do Shide, mas eu acho que ele precisava de uma terapia. Eu acho que ele vai pra cá. A terapia é o melhor pra ele. Assim, porque tem umas questões nesse drama aqui, pelo amor de Deus. E aí... A terapia é mais por causa do pai, né? Do pai do outro, né? Que ele precisava fazer terapia. Não por causa dele, porque ele separou os dois 95 anos. Enfim. E aí o Shiley. Ele era fofinho. Vou colocar ele aqui. Aí a gente tem o Shino, que obviamente... Pera. Ai, eu não consigo subir a tela. Não! O Shino vai aqui. Meu bebê é protegido. Obviamente. E a gente tem o Shion. O Shion é do... You make me dance. Eu botei outro cara aqui. Do drama dele. Botei em gosto. Acho que eu vou colocar ele aqui. E vou colocar outro cara aqui também. Porque acho que não é tanto de eu gostar. Porque tem umas coisas que eu realmente gosto aqui na categoria do gosto. E aí eu tô botando umas... Eu vou botar umas pessoas aqui pra não fechar nem cheira, tá? Vamos fazer um smash aqui. Porque tá ficando estranho. Tem tipo muita gente que eu gosto realmente. E umas pessoas tipo whatever. E aí a gente tem o Shui. O Shui é o outro que recomenda terapia. E aí a gente tem o... Nossa! O Sky. O Sky. Esse aqui precisa muito de fazer uma terapia assim demais. E ele também é chato demais quem aguenta. Ele vai nas duas categorias. Inclusive eu acho que eu vou colocar ele em chato demais quem aguenta. Porque eu não suporto esse personagem. E... Mas ele precisava de terapia. Não sei se também ele é um todo mundo humano, menos eu. Mas acho que não, né? Acho que as pessoas... Aqui, outra pessoa chata demais quem aguenta. Não, na verdade o... O Sun não. O Sun não era chato. O Sun era... O chato era o Sky. O Sun eu acho que... Vai pra... Terapia? Será? Não, acho que eu vou colocar ele no... Eu vou colocar em queria. Porque o Tarn Moon é maravilhoso. A gente, inclusive, assistiu. Vocês nunca assistiram o Great Man Academy. Esse Tarn Moon é maravilhoso. E aí a gente tem o T. O T, assim, meu filho. Recomendo muita terapia pra você. Eu adoro o T. Vocês sabem que eu gosto do T. Mas ele precisa de terapia. Ah! Esse aqui... Nossa! Eu não suporto. Esse aqui eu vou colocar em todo mundo, ao menos eu. Mas, assim... Eu recomendo... É porque o Tarn, pra mim... Ele é... Todo mundo ama, ao menos eu. Chato demais, quem aguenta. E recomendo terapia. Ele é as três coisas. Mas eu vou colocar em todo mundo, ao menos... Acho que é a mais clássica, né? Porque todo mundo ama o Tarn. Mas eu, não. Então... Então, é isso. Mas ele é terapia... Horrores de terapia pro Tarn. Horrores. Queria ter dois bonequinhos dele ali. Dois negocinhos pra colocar um em cada. E aí... O T. O T. É outro. Que precisava muito de uma terapia. Coitado. Porque ele sofre demais. Chora mais que a maioria do bairro. O T. Eu gosto. A pessoa acha que eu gosto. Ele é muito fofinho. O T. É meu bebê protegido. Deixa eu subir aqui. Botar ele aqui. O... O T. 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 Todo mundo ama, ao menos eu. E... Recomendo terapia. O Vier. Recomendo terapia também. O Vlad. Eu gosto. O Andy. Eu gosto. Ou é meu bebê protegido. Não vou colocar meu bebê protegido. Mas eu gosto. E aí... O I. T. Eu gosto. O Sean. É o meu bebê protegido. Esse Shigo. Coitado. Eu recomendo terapia. Se bem que... Não, esse aqui, coitado. Coitado. Triste. Mas ele é um personagem meio que não fede nem cheira, né? Onde que eu coloquei o outro cara? Ah, eu coloquei em terapia, né? O menino, coitado. Não é. Não fede nem cheira. Esse boy aqui também. E é um não fede nem cheira. Esse boy aqui também. Gosta até. Vai pra cá. Ah, coitado. Eu vou colocar esse aqui pra cá também. Fiquei com dó dele. Porque ele é um personagem legal. Eu gosto dele, só que... Esse meu gosto tá bem... Depois eu vou revisar com vocês. Aí o Yo Han é... Todo mundo ama, menos eu. Não gosto. O Yo Han Woo é... Não fede nem cheira. O Yu Jin é... Queria. E o Zisho é... Gosto. Se bem que queria também. Acho que, né? Se bem que eu posso colocar o Andy também. Queria. Porque, né? Quem é que não queria, né? Vamos botar aqui. Então, gente, vamos revisar aqui. Que eu acabei, finalmente. Depois de 50 minutos. Vamos ver. Então, meus bebês... Tá bem certinho. É isso. Aí... Eu queria, né? Está um elenco de muita qualidade aqui. Maravilhoso. Aí eu gosto. Essa é a parte que eu estou mais confusa. Porque tem umas coisas que não fede nem cheira aqui. Por exemplo, esse cara não fede nem cheira. Vamos combinar. Então, assim... Eu acho que o gosto tem que ser a galera que eu realmente gosto. É, acho que é isso. E aí... Eu não fede nem cheira. Eu acho que se recomendo terapia eu vou mexer, gente. Porque acho que vai ficar dando essa vibe de que o cara é... Precisa de terapia porque é Chernobyl, né? Então, vamos mexer nisso aqui. Eu vou colocar o Daon em gosto. E vou colocar o Houtin em gosto. E... É, o Pitch eu vou colocar em... Na fede nem cheira. Tá, eu vou deixar sim a parte da terapia. Porque o Ae precisa fazer terapia. Assim, precisa urgente. Todos os personagens da mãe precisam fazer terapia, assim. E o... O Pitch também. Muito explosivo. Eu vou deixar o Shidei e o Shui aqui. Porque eles precisam fazer terapia de casal. Porque... Complicado. O T com certeza, né? Precisa fazer terapia. Eu vou deixar o Third aqui porque o bichinho sofre demais. Ele precisa de... De mais, assim, da conta. E o Vier também. Porque o Vier tem toda uma questão lá. Pessoal lá de família. Enfim, gente. É isto. A minha lista é esta. Tadã! Façam a de vocês aí nos comentários. Olha, foi... Foi difícil. Façam a lista de vocês. E aí depois me mostrem lá no Twitter. Ou comentem aqui embaixo se vocês quiserem. E aí eu vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo com o pessoal que faltou, tá bom? Por hoje é isso, então. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Amém.